Seja bem-vindo ao canal Podcortes Retro. Você passou um episódio desagradável na sua vida envolvendo drogas. Como é que foi isso? Ai, parece, sabe o que é? Parece que isso é um estigma, né? Que toda entrevista que eu dou tem que falar da minha prisão, que é uma coisa que aconteceu quantos anos atrás. E isso acaba sendo uma coisa, talvez, para muita gente, mais importante do que todo o trabalho que eu possa ter feito. Seja o estudo ao lado dos Titãs, ou seja, os livros que eu publiquei, ou seja, as canções que eu fiz com outras pessoas. Então fica uma coisa assim, ah, o Arnaldo é aquele que foi preso, sabe? E parece que toda entrevista que eu dou vem a reafirmar essa lembrança. Claro que foi extremamente desagradável, foi uma coisa extremamente traumática. Tudo isso foi muito chato, entendeu? E foi, eu acho que passei um mês preso devido, acho que, a uma distorção de ótica, seja da legislação, seja da polícia, não sei. Eu tento tratar com isso de uma forma que isso reverta em riqueza para mim. E não ficar me lamentando, oh, fui preso, não sei o que, injustamente. Fui bode expiatório, nem nada disso. Hoje em dia, como é que é a tua relação com droga? Hoje em dia, eu não tomo droga já faz um bom tempo. Você acha que... Eu bebo, é uma droga também. É, é uma droga. É até bom que fique bem claro que o bebo e bebida é uma droga. É. Mais prejudicial à saúde do que a maconha, por exemplo, que é uma droga ilegal. Na época, a droga te ajudava a criar? Não, acho que não me ajudava a criar, não. Acho que... Ou talvez ajudasse, não sei. Não sei se ajuda a criar, não. Acho que eu criaria muito bem sem droga. Não atribuo nenhuma grande coisa que eu tenha feito à droga. Mas, claro que tem coisas que... É como dizer, tem coisas ruins e tem coisas legais na droga. Tem gente que usa bem, tem gente que usa mal. No meu caso, eu consegui lidar com ela de uma maneira que me fosse positiva. Mas eu não acho que a droga ajude a criar. Isso é uma ilusão. Não tem tanta coisa que funciona. A droga é um elemento a mais de vivência. Você tem mais uma informação a ser vivida. E, claro, que todas as informações ajudam a criar. Eu vejo dessa forma.